Os arcos do viaduto Santa Tereza, marco da arquitetura de Belo Horizonte, também vão passar por uma grande reforma. O revestimento original com pó de pedra vai ser recuperado e uma tinta especial vai proteger toda a estrutura da ação dos pichadores. O projeto também prevê a criação de um circuito de esportes radicais embaixo do viaduto. A área que hoje skatistas dividem com carros e moradores de rua será transformada no espaço para o lazer. Hoje no centro nós estamos bastante carentes desse tipo de espaço, que a gente fica dividindo espaço com carros, a gente divide espaço com moradores de rua, entendeu? Entendemos que há necessidade de ter um espaço para que todo mundo possa praticar, que nem todo mundo tem condição de pagar para andar. Tiago é um dos destaques do skate em Minas Gerais e aguarda com ansiedade o início das obras. Acostumado a rodar o mundo participando de competições, o skatista lembra que Belo Horizonte segue uma tendência internacional de aproveitar espaços urbanos para a prática de esportes radicais. Dá para, junto com pessoas qualificadas, estar fazendo esse espaço próprio para a prática do esporte, próprio para eventos culturais e também sem perder a característica dele. A obra de revitalização do viaduto Santa Tereza está orçada em 5 milhões de reais, sendo 4 milhões e meio do governo de Minas. As intervenções devem começar nesse mês.